Eu vou fazer você esquecer o seu ex agora. Meu nome é Danilo Salgado, eu sou especialista em hipnose clínica. E eu fiz uma postagem no meu blog, lá no meu site, que vai estar aqui embaixo, onde eu escrevi os 10 casos mais famosos de celebridades envolvendo processos terapêuticos de hipnose. Bom, e dentre esses famosos que pararam de fumar, emagreceram, tem uma cantora que chamou a atenção por ter utilizado a terapia de hipnose pra poder esquecer o ex depois de uma traição que ela teve, sabe? E essa cantora é a cantora Katy Perry. Mas Danilo, dá pra esquecer uma pessoa apenas através da hipnose? Bem, você não vai esquecer dessa pessoa, você não vai esquecer que essa pessoa existe. Você simplesmente vai desconectar aquele sentimento de tristeza ao pensar nessa pessoa atualmente. Bom, agora nesses próximos dois minutos eu vou explicar o que vai acontecer no seu cérebro desse áudio de hipnose. Mas se você já quiser partir pro áudio, vai ficar aqui embaixo escrito na tela o momento em que esse áudio começa. Bom, as nossas memórias, elas ficam gravadas no nosso inconsciente baseado no sentimento que nós temos por aquela memória. Por exemplo, vamos pegar esse ex aí que você tá tentando esquecer. Primeiro, antes de você conhecer ele, na verdade, você não sentia nada. Depois você conheceu essa pessoa e começou a cultivar internamente, de forma gradativa ou de uma forma bem rápida, o sentimento de paixão, de amor, de felicidade. E agora ficou arquivado no seu inconsciente que a imagem dessa pessoa libera esse sentimento. Bom, então assim como o seu cérebro aprendeu a cultivar esse sentimento de amor pela pessoa e agora aprendeu a cultivar esse sentimento de tristeza ao pensar nessa pessoa, com todos esses malefícios que você tá vivendo aí agora, o seu cérebro, ele tem o poder de aprender a cultivar a indiferença por essa pessoa. Danilo, isso parece mágica pra mim. Ó, mas eu vou te explicar. Presta atenção. O que você sente pelo seu primeiro namorada ou namorado hoje? Se esse não é o seu primeiro relacionamento, vai lá, busca no seu primeiro relacionamento. O que você sente por essa pessoa? A maioria das pessoas fala assim, Danilo, olha, eu penso no meu primeiro relacionamento, eu não sinto nada. Algumas pessoas falam, olha Danilo, eu sinto gratidão. Pô, a gente era muito novo, era muito feliz, mas na época em que você viveu esse sentimento, ele era bem verdadeiro e bem real. O que aconteceu? O seu cérebro foi aos poucos, o tempo, na verdade, foi fazendo o seu cérebro tirar a associação desse sentimento de paixão. Tá entendendo? E o que esse áudio de hipnose vai fazer com você é te ajudar a acelerar esse processo de esquecimento desse sentimento traumático. Veja, você não vai esquecer o seu ex, mas o que vai acontecer é que você, nesse áudio aqui, vai ter a capacidade de desconectar a imagem do seu ex desse sentimento de tristeza. Agora, depois desse áudio e depois de repetir ele algumas vezes, você vai pensar nessa pessoa e sentir simplesmente indiferença. Não vai liberar aquela sensação de tristeza automática. Danilo, basta escutar apenas uma vez pra isso ter resultado? Olha, varia de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que nesse áudio, e vão colocar aqui no comentário, que escutaram uma única vez e esse problema simplesmente desapareceu. Tem aquelas outras que vão tendo que escutar, e escutar, e escutar algumas vezes. Vai depender pura e simplesmente de você. Beleza? Então, resumidamente, você não vai esquecer a pessoa. Você vai lembrar dela. A única coisa que não vai acontecer mais é associar essa pessoa com esse sentimento de tristeza. Bom, e pra você aumentar essa experiência, coloque os seus fones de ouvido, sente-se ou deite-se numa posição que te traga conforto e tranquilidade e se entrega pro processo. Bem-vindo a esse áudio que tem como objetivo te fazer esquecer as lembranças de um relacionamento que não faz mais sentido carregar. E pra que isso aconteça, eu quero que você encontre uma posição confortável. Pode ser sentada, deitado, em algum ambiente que você não será incomodado ou incomodada. É importante que você ouça esse áudio com fones de ouvido. Desligue as notificações do seu smartphone e se permita relaxar e se concentrar profundamente dentro de você. A partir de agora, eu quero que você foque toda a sua atenção na música que se inicia. Observe cada nota de música, cada nota musical. E à medida que você foque a sua atenção nessa música, você percebe que você vai relaxando lentamente. Isso. Perceba a minha voz e note como ela pode ser muito reconfortante. Tome uma respiração profunda agora. Encha os seus pulmões. Deixe o ar trabalhando dentro de você por alguns segundos. E solte o ar. Mais uma vez, tome uma respiração profunda pelo nariz. Segure o ar, permitindo que ele trabalhe dentro de você. E relaxe. E agora, uma última respiração consciente. Iniciando primeiramente. Enchendo o seu abdômen. Infle a sua barriga ao máximo que você conseguir. Permita que o pulmão encha completamente agora. E segure o ar pelo tempo que lhe for confortável. E solte. Perceba que a medida que você controla a sua respiração, o seu relaxamento, duplica cada vez mais. E agora, eu quero que você foque a sua concentração nos seus dois pés. Imagine uma luz que te traga relaxamento envolvendo esses dois pés. E essa luz vem crescendo no formato de espiral, subindo pela sua canela. Tomando conta do seu joelho e das suas coxas. E quanto mais essa luz se intensifica, mais relaxado e relaxada você fica. Essa luz vem tomando conta do seu abdômen. Eliminando aquela sensação de vazio do estômago. Ela vai subindo pelo seu tórax. Aumentando o seu relaxamento. Essa luz se intensifica mais e mais pelos seus ombros. Pelos seus braços. Pelas suas mãos. E relaxa completamente os seus dedos. Observe qual parte do seu corpo está mais relaxada agora. E duplique esse relaxamento intensificando mais e mais por todo o seu corpo. Foque toda a sua atenção nos músculos ao redor dos seus olhos. Nos músculos ao redor da boca. E desligue-os completamente agora. Sinta sua testa derretendo. E o relaxamento completo tomando conta do seu corpo. E agora que o seu corpo está completamente relaxado. Nós vamos relaxar a sua mente. E para que isso aconteça, eu quero que você visualize em sua mente uma contagem. Começando pelo número trezentos e descendo. Trezentos. Duzentos e noventa e nove. Duzentos e noventa e oito. Duzentos e noventa e sete. Continua a sua contagem de trás para frente. E permita que esses números vão sumindo da sua mente. E quando isso acontece, a sua mente se permite relaxar mais e mais. E os números somem completamente da sua mente agora. Não porque eu quero, mas porque você se permite relaxar mais e mais. Tome uma respiração profunda. E assopre esses números para longe de você. E acesse o seu mais alto estado de relaxamento. E agora que você está completamente relaxado. Você visualiza um portal. Que emana uma energia suave. Tranquila. E você vai se conectando com a energia desse portal. Que dentro em pouco você ultrapassará ele. E será levado para uma tarde tranquila numa praia. Uma praia que você conhece. Ou algo que você cria agora na sua mente. Completamente deserta. Um... Dois... Três... Passe o portal agora. Sinta o sol queimando a sua pele lentamente. Sinta a areia sobre seus pés. E esconde ao fundo o som do mar. E eles... Vá caminhando lentamente por essa areia tranquila e fofinha. Que toma conta dos seus pés. Deixando eles quentinhos. Foque em toda a sua concentração no horizonte. E permita que os seus ouvidos se conectem com as ondas do mar. Encontre um local para sentar bem em frente às ondas. Naquela parte onde a areia fica mais escura. Observe as ondas vindo. E indo embora. No ritmo da sua respiração. As ondas vêm. E vão. Perceba como essa sensação de paz e tranquilidade toma conta de você agora. E agora? Eu quero que você toda vez que sentir necessidade volte para esse local seguro. Toda vez que alguma tristeza abalar você durante esse processo de meditação guiada com hipnose. Ou até mesmo depois. Toda vez que você se concentrar em dizer mentalmente a palavra local seguro. É para esse momento relaxante. E para esse estado de espírito que você retornará. Toda vez que você mentalizar e dizer para você mesmo local seguro. Você reabilitará essa sensação de paz. Tranquilidade e serenidade. E observe que atrás de você tem uma floresta muito acalentadora. E observando você observa uma trilha. Que te leva ao centro dessa floresta. Caminhe fortemente e seguramente em direção a essa trilha. E à medida que você vai adentrando agora essa floresta. Você percebe a sensação de clima diferente. Um clima muito úmido. Talvez você ouça barulho de pássaros. Barulho de natureza. E você se sente muito bem nessa floresta. E você percebe a conexão que a natureza te traz. A paz e a tranquilidade. Continue caminhando e à medida que você caminha. Vez ou outra o seu pé pisa num galho seco. Que ecoa por toda a floresta. Olhando para o alto você vê a copa das árvores e os raios do sol. Passando por cada fresta. Iluminando o chão. Formando mosaicos, brilhos. E você agradece agora a sensação de paz e tranquilidade que a natureza te traz. E lá na frente da trilha você observa um lindo casebre. Simples, antigo e rústico. E você vai caminhando. E à medida que você caminha. Você observa que a fachada desse casebre está completamente desorganizada. A pintura está descascando. A teia de aranha. Você vai se conectando com a porta. Observa ela entreaberta. E você toma coragem para entrar nesse casebre agora. E você entra e observa que tudo que se viu por fora se reflete por dentro. Está empoeirado. Há tempos esse casebre não é visitado. Há teias de aranha. Poeira. E no cômodo ao lado você vê uma lareira queimando forte. Observe esse fogo trepidando alto. Sinta um clima quente dentro desse local. E você percebe que quem quer que seja o dono deste local há muito tempos não o visita. E ao lado você observa um baú de madeira maciça. E dentro deste baú eu vou te dizer o que tem. Tem um álbum pesado. Com todas as memórias deste relacionamento que você quer esquecer. Que você se permite esquecer agora. Abrindo o baú, observando aquele álbum. Observe a cor. Observe esse álbum escrito nele. Pegue esse álbum com as duas mãos. E sinta o peso antes de abri-lo. Sinta a densa energia que emana deste álbum. E eu vou contar até três. E no três você vai abrir a primeira foto. E vai se conectar com a primeira memória triste desse relacionamento. Um, dois, três. Primeira foto abrindo. Se conecte com ela. Mas visualize apenas essa foto. E utilizando o poder da sua mente agora. Eu quero que você deixe essa foto completamente preta e branca. Envelheça ela. Tire a cor e o peso dela. Próxima foto do relacionamento. Um, dois, três. Observe esse detalhe. Talvez seja uma discussão ou algum acontecimento. Que está representado por uma foto congelada. Por mais que isso tente se transformar em filme. Você pausa agora. Tire completamente a cor dessa imagem. Se desconecte dessa imagem. E eu vou contar até três. E somente no três. Você vai visualizar a foto. Que mais te faz lembrar deste relacionamento. A foto que vem sempre a sua mente. Toda vez que você pensa nessa pessoa. Um, dois. Três. Vire a página do álbum. Observe atentamente cada detalhe dessa foto. Nós vamos tirar completamente a cor desta foto agora. Preto e branco. Desbote um pouco mais essa foto. Três. E agora nós vamos diminui-la para o tamanho de uma foto. Três por quatro. Um, dois, três. Diminua. Diminua. Pisca essa foto em preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. E visualize ela pequenininha. Desfocada. Bem insignificante. E na próxima página acontecerá o lembrete da mesma foto. Um, dois, três. Vire a página. Observe aquela foto grande e colorida. Tire a cor dela. Envelheça essa foto. E no três você diminui-la para uma foto três por quatro. Um, dois, três. Três por quatro. Pisca em preto e branco. Pisca em preto e branco. Pisca em preto e branco. Isso. Se desconecte dessa imagem. E mais uma vez, vire a página. Imagine aquela foto. Tire a cor. Envelheça a foto. Deixe ela três por quatro e pisca em preto e branco agora. Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. E essa foto fica sem poder nenhum sobre você agora. Utilizando toda a sua energia, feche esse álbum. E perceba como ele está mais leve agora. E de frente àquela lareira, eu quero que você se permita desconectar-se dessa foto e de todas essas memórias que, porventura, ainda estejam arquivadas dentro desse álbum. E de frente à lareira, você se conecta com o fogo. Sinta o calor que emana dessa lareira. Segure o álbum com as suas duas mãos. E se permita agora. E repita mentalmente aquilo que eu disser. Eu me permito me desconectar de todos os pensamentos, imagens mentais, palavras, atos e ações que me remetem a essa pessoa. Eu sinto muito por esse relacionamento ter acabado. Mas eu me permito virar a página. Eu me permito seguir em frente. Eu me amo profundamente, por isso eu decido me desconectar dessa pessoa agora. Eu sinto muito. Eu perdoo essa pessoa. Eu me perdoo. Eu me amo e sou grata. Eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu te perdoo. E eu sou grata. Sinta esse álbum nas suas mãos. Cada vez mais leve. E eu vou contar até três. E no três, você vai jogar esse álbum na fogueira. E vai permitir que esse álbum queime completamente. Isso. Vai se desconectando desse álbum. Dois. Encontrando a energia necessária dentro de você. Tome uma respiração bem profunda agora. Encha-se do poder necessário. E jogue esse álbum no fogo. E visualize ele queimando. Ouça o som da fogueira tomando conta dele. Essa lareira queimando e transmutando todos aqueles sentimentos. E à medida que esse álbum queima, você se desconecta completamente dessa pessoa. E se desconecta. E se permite. Mais da metade do álbum queimou completamente. E você foca toda a sua atenção ainda. Neste álbum. E... O álbum queimou completamente. E tudo que resta dentro de você. É a sensação de gratidão pelo aprendizado. E aquela tristeza dá lugar à indiferença. E você pensa naquela pessoa agora. E você percebe. Que o sentimento foi-se embora. E o sentimento. Simplesmente não vem mais. E você olha ao seu redor agora. E observa como esse casebre está completamente transformado. Reorganizado. E essa é a sua casa emocional. Que há tempos você não a visitava. E aquela energia que emanava deste relacionamento triste. Foi completamente incinerada. E agora eu quero que você saia deste casebre. E nós temos mais um trabalho para fazer. De frente a esse casebre. Observe como a fachada dele está completamente diferente. Porque aquilo que se organizou por dentro se refletiu por fora. E tudo aquilo que se reflete por fora contribui para dentro. E você sente uma leveza e uma paz. E pode ser que aí dentro de você há algum resquício de tristeza ao pensar nesta pessoa. E de frente a este casebre eu quero que você se conecte. E pense naquela pessoa. E pause esse sentimento agora. Esse sentimento começa em algum lugar do seu corpo. Para alguns esse sentimento se inicia no coração. Para outros no estômago. Para outros na cabeça. Para outros na garganta. Apenas mapeie. Onde vem esse resquício de sentimento de tristeza. Observe agora. Dê uma cor. E ilumine essa parte do seu corpo. Onde começa esse sentimento. Esse sentimento está parado. Ou ele se mexe. E agora eu quero que você dê um peso para esse sentimento. Em quilos. O seu jeito é o jeito certo. E por último. Visualize uma forma para esse sentimento. No seu corpo. E agora nós definimos a cor. O peso. E a forma. Coloque as suas mãos físicas no local. Onde esse sentimento aparece. Visualize uma luz intensa. Na palma da sua mão. Transmutando e trocando esse sentimento. E essa luz tem a capacidade de mudar a cor. De diminuir o peso. E a medida que o peso diminui. E a forma vai diminuindo. 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 E agora eu vou estalar os dedos. E nós vamos trocar a cor. E nós vamos trocar a cor. Diminuir completamente o peso. E mudar a forma. Qual cor? Qual o peso e a forma desse sentimento? Troque novamente a cor. Peso e a forma. Sempre diminuindo. Mais uma vez. E mais uma vez. E uma última vez agora. Observe a cor. A forma e o peso. Desse sentimento no seu corpo. E eu vou estalar os dedos uma última vez. E nessa última vez. Ele se transformará numa bolha de sabão. Um. Dois. Três. Visualize esse sentimento. Que se transformou em uma bolha de sabão. Sem peso. Dentro de você. Muito frágil. Visualize. Esta bolha de sabão saindo da parte do seu corpo. Subindo lentamente. Para o céu. E você observa ela lá em cima. Lá no alto. E ela vai subindo. E quanto mais ela sobe. Mais serena e tranquila você fica. E quanto mais sereno. Mais feliz você se torna. Eis. Observe ela lá no alto. E. Ela estoura. E esse sentimento saiu completamente de você. E ainda de olhos fechados. Eu quero que agora você volte para o seu local seguro. Um. Dois. Três. Local seguro. Na beira da praia. Se sentindo muito bem. Se sentindo calma. Serena e tranquila. Observando as ondas do mar. Ouvindo profundo. Sentindo aquele calor gostoso do sol sob a sua perna. Te nutrindo cada vez mais. E neste local seguro. Eu quero que você se permita um teste. Pense pela última vez naquela pessoa. Perceba que não vem mais sentimento. Que aquela descarga de tristeza já não faz mais parte de você. E você percebe que você lembra da pessoa. Mas a associação com tristeza ela simplesmente se foi. E é esta a mágica da hipnose. E esse é o poder criador da sua mente. Permita-se tentar e não conseguir sentir tristeza mais. Vê isso? Que sensação gostosa, não é mesmo? E agora eu vou contar até cinco. E somente nos cinco. Você vai voltando dessa experiência maravilhosa. Se sentindo muito bem. Cheia de energia. Pronta. Para um próximo nível de relacionamento. Um. Vá mexendo o dedo dos pés. Dois. Tome uma respiração bem profunda. Enchendo os pulmões. Três. Sentindo-se muito bem. Quatro. Vá se conectando com o ambiente. Lembrando onde você estava fisicamente. E cinco. Abre os olhos. Empoderada. Empoderado. Sentindo-se muito bem. Observe como o mundo ficou com novas cores. Com novas sensações. E um clima completamente agradável. E isso. Muito bem. E agora. Eu quero que você. Multiplique essa sensação. Ao longo do dia. Essa sensação de prazer e calma. E toda vez que você quiser. Voltar para o seu local seguro. Basta você fechar os olhos. Respirar profundamente. E se dizer as palavras. Local seguro. E toda a sensação de paz e tranquilidade voltará. E toda a sensação de paz. E toda a sensação de paz. Amém. Amém. Amém.